e aí pessoal é a bocada saindo aqui da cidade agora saindo da cidade uma e pouco da tarde quer dizer não meu de boca comprei aqui uns canos que é para ajudar lá pegar água e o que que acontece tá chovendo bastante lá para o lado de casa para lá já aquele mundo tá chovendo e eu tô com medo de não conseguir passar agora aqui no riacho como você sabe tô fazendo uma ponte e qualquer coisinha a água passa possível aí eu fui na correria aqui peguei as coisas tudo e tô voltando aqui voltando aqui tá dando uma lembrinha mas em casa já tá chovendo tá chovendo muito lá é onde se passa e provavelmente também vamos começar a terra já tem muita gente já arano eu acho que a gente vai começar a jarar também vou falar com o menino tá para lá gente tá parando eu vou falar com ele para mim já parar a minha também é uma arada boa né lá para a gente plantar se quiser é isso aí é o mesmo é isso aí olha como é que tá não dá para ter muita noção olha e aqui estamos saindo aqui de cachoeirinha agora olha como é que tá tudo e nubladozinho e já passou que já passou uma nuvem aqui bem carregada mesmo mas aqui só tá dando por enquanto ela na pingaragem aqui na cidade mesmo mas lá no sítio tá chovendo bem para lá e aí graças a deus esse ano promete também promete ser bom de água o ano passado foi bom para tudo bom de água é bom bom para a plantação é que não disse eu acho comigo já tomaram lá acho que eu vou aproveitar o embalo e já vou arar também fazer a plantação logo aí plantar eu não sei se eu vou plantar na máquina eu vou plantar na máquina mesmo ou se eu vou mandar plantar na mão tá vendo eu não vou ter tempo de plantar eu tenho que pagar alguém mas provavelmente eu vou mandar plantar na mão mesmo eu vou ver direitinho o que for melhor se eu vou plantar na máquina ou na mão que é parcelagem mesmo olha lá como é que tá lá pro lado aqui não dá pra ver acho que tá pegado pra lá é isso aí pessoal o ano vai ser testado deixa eu e pra mim agora nem passa mas amanhã hoje tá na gente não passa não acho é isso aí que é porque a gente mostra como é que tá o o riacho aqui não morri acho ainda graças a deus ainda para passar mas daqui a pouco eu creio que não dá não dá para de tardezinho eu creio que não vai dar não vocês podem ver tô fazendo a ponta aqui né e aqui é a passagem que tem olha tá quase passando por o rio vai lá e a pouquinho ela passa por rio vai colocar e aí aqui já deixou esse é um bolinho d'água já e aí tá bom demais época de chuva é bom demais tá bom a guerra para pegar água muitas vezes aí Deus manda chuva para todo mundo aí serve para todo mundo eu para mim ele tava com a cheia né aí deu aquela chuva encheu mais ainda e eu para mim hoje se estiver chovendo muito lá também deve ter pegado mais água ainda que a correnteza ela é boa e ela é pequenininha mas mesmo assim já ajuda demais e aí vamos meter o arado naquela terra aqui ó para logo logo plantar eu para mim vai passar umas 4 a 5 horas para aquela terra toda é pequeno mas tem um mato meio grande né o mato ficou meio grande como não tinha bicho grande a zé gorra aqui a gente faz tempo né aí o mato cresceu cresceu muito mato aí eu creio que vai ter que botar pelo menos ali é umas 3 a 4 horas no mínimo no mínimo umas 3 a 4 horas eu vou aral de cima e vou aral de baixo também vou plantar tudo esse ano de novo a meta é fazer um estilo bom né fazer um estilo bom para como é que se diz tô pensando né futuramente comprar uns boi magro para engordar a meta é essa né comprar boi magro para engordar dizer é bom mas dizer é bom assim que eu falei você comprar amassar e vender né comprar mas sair vender rápido agora se for para criar que a gente cria presa ali é de pequena até ficar boi grande é creio que não tem muito futuro né praticamente ali você não vai ganhar nada aí comprando ele magro grande aí sim né aí sim é pouco para dizer eu não tenho muita experiência não né mas eu creio que o bom é só quando você tem um pedaço de terra bom muito capim você só vai achar ali algum medicamento de vez em quando e só mineral pronto bota ali para comer aí conta mais grana você bota para lá no confinamento né mas pequena assim não tem futuro nada né a minha vontade que era se eu tivesse mais terra comprar pelo menos ali umas 10 ou 15 novilha e um touro lá e deixar para lá ela reproduzir mas por enquanto não mexendo do jeito que dá se Deus quiser também queria comprar uma vaca queria comprar uma vaca porque a gente vai mexer né não tem esse agonia não olha como já tá de água aqui os terrenos já tão cheio aí e isso só foi isso foi agora né tinha água tá que já tava cedo quando eu passei de manhã não tem essa água não já encheu de hoje a chuva foi boa já aqui aí tem um barrilhinho aqui que eu acho que ele já tava botando na estrada e esse ano provavelmente a gente aqui da nossa região vai ver uma coisa que fazia no mínimo no mínimo ali uns que ninguém tinha visto é alguns aço de grande transbordar esse ano esse ano a gente veio até aquele que eu pegava água há muito tempo atrás aí eu pegava água nele ele acho mais ou menos uns 10 anos que ele transbordou aí o ano passado ele pegou bastante água e esse ano eu acho que ele não transbordar porque ele é grande ele fica mais fica perto é isso aí graças a deus ultimamente é a chuva tá sendo boa aqui na região eita as costelinhas de raca tá sendo bom de água graças a deus aqui não dá para ver já tá o grito aqui tá embaçado que eu tô com o grito fechado aqui mas tá tudo botado d'água a chuva aqui foi testada ó para isso aqui aí é um rio é a estrada um eita um barreiro bom aqui pegava água e aí que coisa linda só água só água aqui ó e é um rio é e tá descendo forte eita coisa boa a chuva foi boa para fazer isso ó a chuva foi boa e é pra aí é parecendo um rio a estrada e é eоду azul é mas é a daquele linda aiisés aiac né guia a água a qual é que fazia tempo que eu tinha visto essa estrada desse powerful Eita A estrada virou rio Que coisa boa Olha só É água, não? Olha Eita Barreira aqui pequenininha Não aguenta água mais não Olha aí, um barreirinho aqui Ela tá jogando água Pra fora, a lagoa Olha como é que tá a lagoa Isso é a lagoa Poxa, pô, pra mim o meu Não tá aguentando água mais não Próximo vídeo Vou mostrar como ele tá de novo, beleza? Olha pra aí Olha pra aí, que coisa linda É água É água por força Eita Pensando é que infelizmente Em algumas Principalmente nas cidades, né? A água acaba Vamos dizer Causando aí Muita perca Até perca de vida, né? É complicado isso, né? Infelizmente Olha pra aqui O barreirinho, olha E eu pra aí Olha Não aguenta água mais não Olha, onde ele tá jogando água aqui na estrada Eita coisa boa Depois foi chuva mesmo Eu achei que tinha chovido mais fraco pra aqui, mas Foi boa Descendo Descendo dos terrenos Os terrenos não estão aguentando água mais não É água Olha o açudezinho aqui Aqui na frente Como é que tá? Olha Olha pra aqui Vem pra aí, olha É grande aqui É a enxurrada Olha Tá um buraco Olha a enxurrada Tá descendo Ali é um açudezinho Não aguenta água mais não Chuva, vamos chuva Fazia tempo que eu tô ouvindo uma chuva assim também Tem um açude também Ele faz, que nem eu disse Faz uns 10 anos no mínimo também Que ele transbordou Olha a água dele Já tá aqui já Ó Já tá aqui por dentro já Já tá quase chegando na estrada lá atrás E ele transborda aqui Eu pra mim Hoje Se ele não transbordar Mas chega pertinho Chega bem pertinho Cadê? Ainda não tá não Mas tá perto Coisa boa Pra aqui parece pra perto Do meu sítio parece que foi um pouco mais fraca Tá aparecendo Acho que foi melhor entrar na rua E a metade do meu sítio ali Olha ó Não dá pra ver direito Mas tá cheio d'água ali Vamos aí Vamos chegando aqui na outra lagoa Chega tá descendo o rolo d'água Olha aí Olha Olha Será que é água? Olha lá A palha d'água tá descendo O cara era pra ter feito um açude aqui Se eu tivesse feito um açude aqui Tava Tava cheio d'água Pronto Eu só cheguei em casa Aproveitei seu teus bezerro também Provavelmente hoje Deve ser o último dia Como eu acho que a gente vai arar em breve Acho que nesses dois dias ele deve estar arando Eu acho Ganhei o barreiro O açude pegou até um bocado d'água Depois eu vou olhar dele Vai ser outro vídeo Beleza? Vou mostrar o meu Vou mostrar esse outro aqui Como é que tá Se pra gente tá atualizando aqui Se soube a chuva Ué, a mamãe tá ali juntando água Já vou tomar um bocado Até o próximo vídeo Se Deus quiser